Esta conferência é para verificar como anda as políticas públicas de saúde da trabalhadora e do trabalhador. Ou seja, aquilo que está dando certo vai manter. O que não estiver dando certo vai ser corrigido e vai propor políticas inovadoras. Acontecerá no dia 17 de maio, de 8 às 17 horas, na escola Padre Matias Lobato, aqui na Praça do Santuário de Divinópolis, Minas Gerais. E aproveitando a oportunidade, é importante também que vai acontecer a plenária, dia 7 agora, na Secretaria Municipal de Saúde, na rua Minas Gerais, número 900, para eleger os delegados de Divinópolis para participarem desta conferência. Obrigado. 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 Obrigado.